Sucesso meu parceiro, belo da pesadinha, o menino da sorte, o menino Bahia, o estourado dos solidões Sem você aqui, eu não consigo mais dormir, pensando em ti, tá tão difícil para mim O anda arranha, eu começo a te ligar, mas você não me atende, subiu, vai, vai, vai chorar Nunca mais eu vou, te fazer sofrer, ver se volte amor, eu não sei mais viver Nunca mais eu vou, eu vou, te fazer chorar, sem você não for, a vida é um desert Belo da pesadinha, o menino Bahia, o estourado dos solidões Sem você aqui, eu não consigo mais dormir, pensando em ti, tá tão difícil para mim O anda arranha, eu começo a te ligar, e você não me atende, eu começo a chorar Nunca mais eu vou, eu vou, ver se volte amor, eu não sei mais viver Nunca mais eu vou, te fazer sofrer, sem você por perto, a vida é um desert Sem você por perto, a vida é um desert Tudo certo, vamos!